Em Caratinga, um adolescente foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Uma denúncia informou aos policiais militares sobre o local exato do laboratório de preparo dos entorpecentes. A polícia acredita ter desarticulado uma parte do grupo que atua na comunidade da Antena, no bairro Esperança. A segurança da área era feita com o auxílio de rádios comunicadores, que foram apreendidos. O sargento Júnior Cota gravou um vídeo. Durante a averiguação num imóvel denunciado, a equipe fazendo os trabalhos de levantamento, foi constatado pelo Cabo Alessandro que um indivíduo estava evadindo pelos fundos do local denunciado, levando com ele volumes suspeitos. Possivelmente ele ia tentar dispensar esse material ilícito. Ele foi de imediato rendido, constatado que tratava-se de material em tese entorpecente. E em razão dessa intervenção foram apreendidos os materiais em tese entorpecentes do tipo maconha e também uma pequena quantidade de material semelhante à cocaína. Embora está um pouco úmido, não se sabe se foi adquirida a umidade ou se seria outro material. Foram apreendidos quatro rádios comunicadores, além da base para a recarga do eletrônico e materiais comumente utilizados para a dolagem do material. Foi conduzido o menor que estava de posse desses materiais e a ocorrência sendo encerrada na delegacia. Foram apreendidos também os materiais conectos, pertences e aparelhos celulares. Isso ressalta a organização da criminalidade local. Rádios possivelmente para manter a comunicação entre eles, inclusive para o andamento do tráfico e possivelmente até passar informações referentes ao posicionamento das equipes. Foi apreendido também uma munição calibre 9mm, entretanto não foi localizada a arma de fogo. Pode ser inclusive munição adquirida por meio de comercialização, mesmo de entorpecentes, como moeda de troca, mas ainda está sendo levantada. Obrigado. 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 Obrigado.